A Rússia assumiu o ataque a um trem no sudeste da Ucrânia. O número de mortos no bombardeio subiu para 25. O Ministério Russo da Defesa garante que o alvo era uma unidade militar. O governo ucraniano, por sua vez, disse que um dos mísseis atingiu uma área residencial e outros quatro vagões do trem. O ataque aconteceu ontem, quando a Ucrânia lembrava os seis meses do início da guerra. A data ainda coincidiu com o dia da independência do país. A Casa Branca, hoje, revelou que os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia conversaram por telefone. Segundo a porta-voz do presidente Joe Biden, ele reiterou apoio ao colega Volodymyr Zelensky. Os dois ainda conversaram a respeito do risco de um desastre nuclear se houver um vazamento radioativo da usina de Zaporizhia, se ela for danificada por um ataque, já que está no meio de uma zona de conflito.